Olá, pessoal! Mais uma iniciativa para a divulgação do Earth Day, que é o Dia da Terra. Hoje, 22 de abril, nós estamos discutindo o planeta e aqui na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, essa discussão é permanente. Esse projeto, por exemplo, foi um projeto que nós iniciamos logo em 2019, uma parceria com a Prefeitura de Campinas, onde nós estamos aqui fazendo a reciclagem de toda a matéria orgânica que é retirada da poda de árvores, lodo da limpeza da água do saneamento aqui da cidade e vem para cá uma área do Instituto Agronômico de Campinas, com essas máquinas que foram compradas, com todo esse pátio e essas leiras de material orgânico, nós produzimos um adubo que é levado para o campo, um adubo orgânico com alto teor de produtividade para a nossa produção agrícola aqui no Estado de São Paulo. E com isso, nós não só economizamos para fazer o descarte dessa mercadoria, desse produto, mas nós criamos riqueza, nós criamos um adubo que vai ser distribuído em toda a área de produção. Então, mais um dia que nós pensamos o agronegócio e o meio ambiente de maneira conciliável. É uma iniciativa que é uma parceria do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Campinas que vai fazer a compostagem inicialmente de 100 toneladas por dia. Essa usina vai preservar o meio ambiente, vai trazer sustentabilidade para Campinas e tem a participação, como eu disse, da Prefeitura de Campinas, do Governo do Estado, através do IAC, Instituto Agronômico de Campinas. E a visita do secretário Gustavo Junqueira foi muito importante para firmar essa parceria e ressaltar a importância dessa iniciativa.